A Galp lançou um novo portal para a gestão da sua frota. Aceda à informação de gestão, solicite cartões para a sua empresa ou altera plafons de forma fácil e rápida, onde quiser. Viaje connosco até cartões.galp.pt Ao entrar na sua conta, o cliente Galp Frota visualiza o painel de controlo e pode aceder aos movimentos, consumos e descontos. Realize todas as tarefas sem precisar de contactar o seu gestor de clientes, pedir ou bloquear cartões, aumentar ou reduzir plafons, associar a Via Verde são algumas das ações que pode executar online. Também pode dar acesso aos seus colaboradores para que o ajudem nas tarefas de gestão. Lembre-se, cartões.galp.pt Ainda não é cliente Galp Frota? Entre em contato connosco. Obrigada e boa viagem! Obrigada e boa viagem!